Hoje eu acordei, comecei a ler as notícias e cada uma delas me deixava mais triste do que a outra Aí eu estava aí há pouco tempo lavando louça minha esposa estava aguardando as compras e eu falei assim, querido, eu não sei nem o que eu vou comentar porque cada uma das coisas que eu vejo cada uma delas me deixa mais triste é uma notícia mais triste do que a outra eu falei assim, pô, homem, faça um negócio diferente comente algo que te deixe alegre eu falei, ah, valei-me, pois é, eu vou fazer isso deixei um vídeo diferente pra vocês e hoje de manhã eu vi o seguinte essa menina, que é uma gracinha, ela fez o seguinte para dar um presente pro dia dos pais ela pegou uma pedra e riscou a caminhonete do pai todinha com desenhos, foi personalizar, né? tá aqui, um desenho bonitinho aqui vocês vêm até ter um cara sorrindo aqui nós vamos ver esse vídeo aqui porque eu achei achei fenomenal pegou a Amarok do pai e personalizou ela todinha uma pedra, vamos lá o que é isso aqui, Marinha? uma flor uma flor sorrindo é que tá difícil de ver por aí mas ela fez uma flor sorrindo aqui uma flor, olha desenhei foi? desenhou isso com o que? aquela pedra é uma gracinha, não dá nem pra ficar eu não conseguiria ficar nem bravo com isso com a pedra aqui com a mesma, né? tu fez isso por carinha? eu achei que ele ia gostar feliz do dia dos pais, era? tu tá filmando, né? tu achou que ele ia gostar de feliz do dia dos pais, era? de dia dos pais, presente? eu achei que... eu não ia, não ia olha aqui uma pessoa olha aqui uma pessoa no vidro tu desenhou uma pessoa no vidro desenhou uma pessoa no vidro deve ter sido no outro vidro porque aqui tu desenhou aqui, ó olha o que que tu fez aqui várias ondinhas com a pedrinha tá vendo? colocou várias... várias ondulações aqui vai ficar bonito vai ficar personalizada a Amarok vamos olhar o outro lado vem cá desculpa Amarok desculpa Amarok desculpa Amarok ele gosta muito desse carro aí tu achou que ele ia ficar mais feliz assim o carro, não era? é foi demais tem aqui no vidro cadê a pessoa? aí aqui é uma pessoa é, outra pessoa e aqui é o que? você comendo hambúrgui é a mãe comendo hambúrgui na porta ficou bom ficou ótimo eu comendo hambúrgui e isso aqui no vidro é o que? uma pessoa ah, uma pessoa agora vamos ver o paralama também e agora vamos ver o capô que foi ótimo essa arte aqui no capô né Marina? sim, eu desenhei assim foi? foi personalizou o assunto meu Deus do céu olhem isso como é que a pessoa acorda e se trata com isso não é que eu vou subir no carro pra desenhar vamos lá e mostra como é que tu subiu no carro isso em tempo de além de tudo de cair e se machucar né? tu subiu como? me mostra ai tu subiu aí assim rapaz eu não conseguiria ficar eu não conseguiria ficar nervoso com a menina assim ela tentou fazer o que achou que o pai ia gostar mais pro dia dos pais e meu amigo você aí que tem a sua Amarok arriscada Amarok você você pinta de novo você conserta mas uma é uma uma filha preciosa como essa meu amigo é é um presente de Deus mesmo sabe? e essas coisas daqui bicho qualquer coisa aí é eu sei lá bicho se minha filha arriscasse o meu mustangue ali eu eu ia achar era graça eu ia achar era graça né? e é claro olha não faça isso tem outras formas de você alegrar o seu pai tá? né? mas foi isso aí é divertido demais ah cadê os carrinhos de corrida? olha meu Deus do céu colocou uma de carrinho de corrida no capô meu Deus Marina tu fez uma pista um carrinho de corrida ela usou os as ondulações aqui pra colocar um carrinho de corrida em cada uma pai ó a Maroc você conserta tá? aí você ensina a sua filha ó filha eu acho que esse não talvez podia ter presente melhor mas o grande presente da sua vida com certeza é esta garota tá? e teve um outro vídeo que eu queria fazer aqui um react junto com vocês que eu acho que é incrível é é esse vídeo aqui chama-se surprising my dad with a Ferrari né é americano é provavelmente um descendente de italiano que foi pros Estados Unidos e ele pro italiano você precisa entender a Ferrari ela é é tudo pros caras né é é o orgulho nacional e o italiano sabe que muitas vezes ele vai até o final da vida dele ele nunca vai poder ter uma Ferrari porque é muito caro né mas mas o orgulho que o italiano tem pela Ferrari é uma coisa assim totalmente fora do real né eu acho que é mais do que o brasileiro tem por futebol e o que este rapaz fez ele presenteou o pai dele com uma Ferrari e esse aqui é um dos vídeos mais fantásticos que eu vi no YouTube que eu gostaria gostaria de ter dado um carro meu pai faleceu antes de eu ter uma posição mais confortável financeiramente mas eu queria muito ter dado o carro que meu pai quisesse pai escolha o carro que você quiser e esse é um vídeo muito legal vamos ver juntos o que ele fez colocou a venda no pai colocou a venda na mãe loucão né abre a garagem aí o pai o pai está com as mãos nos ombros do filho a mãe com as mãos nos ombros da nora e eles estão indo lá não abra os olhos fica tudo vai mandando a família a família toda reunida a família toda reunida aqui a família toda reunida vai pra lá vai pra lá vai pra lá a Ferrari é coisa linda isso pra gente é legal a Ferrari pro italiano meu amigo é outra coisa é o orgulho nacional é a Ferrari aí abre a porta ninguém está abrindo a família mamãe está fazendo a mesma coisa olha lá colocou ele lá todo mundo sem ver nada vai pra lá vai pra lá família toda reunida ali Espera! Espera! Estou morrendo aqui, morrendo ali Coloque as mãos ali 1, 2, 1 Ele não sabe o que está acontecendo O senhor não sabe o que está acontecendo Pai! 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 Olha para o volante Olha para o volante Não! ... Pai! ... ... ... ... ... ... É louco, cara Fala pra vocês, bicho Eu assisti a esse vídeo inúmeras vezes Milhares de vezes Eu sempre me emociono com essa porra, cara Porra, calma aí Eu sempre me emociono vendo esse vídeo, bicho Sempre, sempre, sempre Que alegria, bicho Que assim, não é Não é o carro não, bicho Não é Ferrari, não é Mustang Isso aí não significa porra nenhuma Nada, nada, nada Mas essa alegria é uma coisa assim Pá, espera que ele guarda a máquina, pá Oh meu Deus Start it up Start it up Bora, liga, 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 liga Start it up Please put on the brake, press o botão Ma, ma, espera, espera Let ele press o botão Pra você Chat, chat Chat тип Isso é precoce O que eu souberto? O que você fala aqui? O que você faz? Você vai faltar. Fácil, fácil. Vamos uns um bebe. Basta! Um bebe uns um bebe. Gabi. É Ferrari não. Não é o Amaroque Não é o que você tem É a família Não tem nada mais importante do que a família Não tem nada mais Não tem nada mais E para vocês meus amigos, excelente dia